Olá, eu me chamo Rose, eu sou professora de francês e seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Eu Quero Aprender Francês. O objetivo deste vídeo é apresentar os sons do francês. Geralmente, esses sons são decorrentes da junção ou de duas vogais diferentes juntas, ou ainda, vogal mais consoante e também duas consoantes diferentes juntas. Se você já tem um nível considerado em francês, eu te aconselho a assistir ao vídeo que eu fiz somente em francês. Assim, além de melhorar a sua compreensão oral, você aproveita para revisar. Porém, caso tenha muito tempo que você tenha visto sobre este conteúdo, te convido a assistir a este vídeo em português inicialmente e depois assistir a versão em francês. Vamos lá? Bom, para começar, nós temos o som de A plus I ou A plus Y. Este som, a gente pode encontrar o som de E, E ou AI. Eu optei por não utilizar o alfabeto fonético. Por quê? Porque não é todo mundo que conhece. É importante também que essa variação de som pode ocorrer em decorrência do sotaque regional. Se você mora, por exemplo, no norte do país, é diferente de alguém que fala no sul do país. Aqui, a primeira palavra é a palavra MESON. MESON. Mas você pode ouvir também MESON. MESON. MESON significa casa. Em seguida, temos a palavra LE. LE. Ou LE. LE. LE significa leite. Em seguida, P.I. Pais. Paisagem. Paisagem. E TRAVAI. TRAVAI. Trabalho. Note que nos casos de LE, P.I. e Paisagem, no final, é como se nós não ouvíssemos nem o T, nem o S, nem o E, o que é muito normal. A mesma coisa também para TRAVAI, que nós temos a impressão de ter um I prolongado. Isso acontece porque o final das palavras em francês, ou elas se tornam mudas, ou elas são prolongadas. Mas veremos isso com outros exemplos mais a seguir. Aqui, temos o O plus U, que se torna o U do português, sem o bico. Então, nós temos BIJU, BIJU, e não BIJU. Então, sem o bico. BIJU. JOIA. BONJOUR. BONJOUR. BONDIA. FOUR. FOUR. Para aqueles que falam inglês, cuidado, porque às vezes a escrita ou a pronúncia pode ser similar a algo que você conheça na língua inglesa. No entanto, o significado é completamente diferente. Então, FOUR, FORNO. E DOS. DOS. O número 12. Note que em FOUR e BONJOUR, o R é preservado. Então, o R, na final das palavras, tende a ser preservado. FOUR e BONJOUR. Nós temos os sons do A plus U, que é o mais comum, que se torna O, ou ainda E plus A plus U plus X, e eu coloquei entre parênteses, porque não é sempre que vamos encontrá-los. Dentre os exemplos, coloquei O, O, água. BO, BO, belo ou bonito. CHAPÔ, CHAPÔ, chapéu. BOKU, BOKU, muito. ANIMO, ANIMO. E aqui termina com IXA, que é uma particularidade e indica o plural. Então, ANIMAIS. CHO, CHO, KINCH. AUTER, AUTER, AUTOR. AUSTRALIE, AUSTRALIE. AUSTRALIE. FRAUDE, FRAUDE, FRAUDE. E JOURNO, JOURNO. Que também, com a mesma particularidade citada antes, termina com X, que é um plural, JOURNAIS. Nós acho que no caso de BOKU, o P não é pronunciado, assim como CHO, onde o D também não é pronunciado. Até então, das consoantes que vimos no final das palavras, somente o R foi preservado. AUSTRALIE, a gente entende bem o I, mas o E não. Por quê? Porque o E, no final de palavras, tente a ser mudo. Em sequência, temos... Aqui, nós temos os sons de O plus I, ou O plus Y, que vai se tornar WA. WA. Dentre os exemplos, MOI, MOI, MI. VOULOIR, QUERER. HISTORI, 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 HISTORI. GOLOI, GOLOI, GOLOI. GAUDEZ. ENVOYER, ENVOYER. VOYAGER, VOYAGER. ENVOYER, ENVOYER, VOYAGER, VIAGEM. NETOIÂGE, NETOIÂGE, LIPEZA. JOYEU, JOYEU, FELIZ. Note que, no caso do ENVOYER, o Y, que sabemos que é uma vogal em francês, ele tem um som de dois Is. Então, ENVOYER, O plus I, e IE, que é o I plus ER. Então, ENVOYER, VOYAGER, NETOIÂGE e JOYEU é a mesma coisa. Então, note que, quando tiver o Y, dois Is. Quando temos o I precedido de dois L's, esse I, ele é prolongado, como se ouvíssemos um I e não um L. Então, JOYEU, JOYEU, JOYEU. FILHA, FILHA ou MENINA. FAMÊLIA, FAMÊLIA, FAMÊLIA. PAI, PAI, PAI. Temos algumas exceções para essa regra. Por exemplo, MIL, MIL, MIL. VIL, VIL, CIDADE. E TRANQUIL, TRANQUIL, TRANQUIL. Então, note que, à medida que nós vamos aprendendo mais vocabulário, nós começamos a identificar quais são as palavras que devemos prolongar o I ou, então, pronunciar o L. As consoantes G e N têm o som de NH do português. Então, e note que é um som bem aberto. O PH, que no português existe só resquícios, no francês ainda é muito utilizado em palavras bem conhecidas. Então, PH torna-se F, com FILIPE, 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 FARMÂCIE, FARMÂCIE, FARMÂCIE. RAFAEL, RAFAEL, RAFAEL. FILOSOFIE, FILOSOFIE, FILOSOFIE. E, U, U, R, TEM O SOM DE ERR. Então, E, U, R, ERR. Aqui temos, ERR, ERR, OR, FLOR, 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 VALEUR, 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 VALOR, E VANQUEUR, VANQUEUR, VENCEDUR. Neste exemplo aqui, nós temos algo muito similar ao que acabamos de ver. A diferença aqui, antes era E, U, R, e agora nós temos o I, E, U, R. Então, temos, ULTERIER, ULTERIER, POSTERIOR, COPIER, 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 COPIADOR, ENGENIER, 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 PLUSIER, 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 VÁRIOS. Mas, temos, MESSIER, MESSIER, SENHOR. Note que, no caso de ULTERIER e todos os primeiros exemplos, a gente ouve bem o I mais R. No caso de MESSIER, o som é fechado. Então, é como se tivesse um acento agudo sobre o E, mas o UR desaparecesse. De mesma forma, note que é MESSIER, MESSIER. Então, é como se você pronunciasse somente o M e depois CIEER, MESSIER. Ok? Neste caso aqui, nós temos um som diferente porque parece que tem um O com um E dentro, um O com um E. Mas, na verdade, é um som um pouco diferente porque ele é particular da língua francesa e ele existe mesmo sobre os teclados. Então, eu coloquei um E com um asterisco porque ele pode mudar, principalmente quando falamos a versão no singular e no plural. Aqui nós temos os exemplos. OEVRE, OEVRE, OBRE, OEV, OUVO, BEF, BEF, BOE e SER, SER, IRMÃO. No caso de OEV e BEF, estão no singular e eles são bem irregulares porque no plural nós vamos ouvir OEV e B. Então, é fácil de identificar também porque o som vai mudar um pouco, mas para identificar se está no singular ou no plural, no plural terá um S a mais. Aqui nós temos os sons do E plus U ou E plus U plus IXER. E o IXER eu coloquei entre parênteses porque não é tão comum de encontrar. O som, ele pode ser vazio ou neutro e pode ser também uma mistura do som próximo do E com O. Então, às vezes a gente tem a impressão de ouvir o O ou o outro. Nós temos Começamos Contente ou feliz Começamos Começamos com a nova etapa onde temos as vogais mais as consonantes M ou M. Neste caso, A plus N ou A plus N, que tem o som de U. No primeiro caso, temos MAMON. MAMON. E aqui acontece uma separação de silábica. Então, no caso do MA, o M de MON não influencia sobre o primeiro A. Por isso que temos MAMON e não MOMON. Ok? MAMON. MAMANH. BLON. BLON. BRANCO. E note que o C não é pronunciado. LÂNG. LÂNG. LÊNGUA. CHOPINHON. 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 COM. COM. E note que o D não é pronunciado. QUANDO. Em seguida, temos o E plus N ou E plus N, que também tem o som de U. Então, temos ANFON. ANFON. Criança. E o T não é pronunciado. VON. VON. VENTO. TARRON. TARRON. PAIS. TOM. TOM. Neste caso, TOM tem três consoantes no final. O M vai influenciar diretamente sobre a vogal E, mas o PS serão anulados. Geralmente, as palavras que terminam com PS, PS e DS, essas últimas consoantes são sempre anuladas. Sons mudos. Então, TOM. TEMPO. DESOMBRE. DESOMBRE. DEZEMBRO. EM SEGUIDA, TEMOS O I N, O I N, que tem o som de AN. AN. Então, temos PAN. 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 FAN. 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 IMPORTANT. 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 JARDÃ. JARDÃ. JARDIN. VAM. VAM. VINH. Atenção, principalmente a palavra ANPORTANT, porque temos os sons de I mais M, que vira AN, e A mais N, que vira AN. ANPORTANT. E no caso da palavra JARDÃ, JARDÃ, porque termina com I N, tem esse som de AN, mas principalmente porque no português é escrito com M, então tem essas particularidades que mudam também a escrita da palavra. O N, U, O N, que também tem o som de AN. Então, temos PON, PON, PONGE, GARÇÃO, GARÇÃO, e atenção, porque aqui é um falso cognato, garçom, em francês, significa menino, e não serveur, que seria o garçom de restaurante. Em seguida temos ANCLE, ANCLE, TIO. Cuidado, porque, como dito antes, para aqueles que já falam inglês, a palavra se escreve da mesma maneira, mas a pronúncia é um pouquinho diferente. Então, ANCLE, PLAMBIER, PLAMBIER, que é o encanador. NOMBRE, NOMBRE, que significa NÚMERO. E, finalmente, temos UN, U, UN, que tem também o som de AN. Então, temos AN, AN, UM, PARFUM, PARFUM, PERFUM, AUCUM, AUCUM, NENHUM, CHACUN, CHACUN, CADAM, BRAN, BRAN. E, aqui, BRAN, significa MOLEN. Aqui, eu gostaria de chamar a atenção para ou a separação silábica ou palavras que terminam com UN ou UM. Por quê? No caso com MAXIMUM, FORAM, então a gente ouve o M porque são palavras vindas do latim. Então, esse AN vira AN. E, no caso da separação silábica, vamos ter UNER ou FUMER. Então, a palavra separa também. UNER, FUMER. Então, o M não age sobre a vogal mudando o seu som. Então, de sequência, temos o S entre vogais, que tem o som de Z. Então, temos FRAZE, FRAZE, MORANGO, CHAZE, CHAZE, CADEIRA, POISON, POISON, VENENO, DESERTO, DESERTO. E, aqui, eu coloquei uma observação porque se só tem um S, tem o som de Z. Mas, se tem os dois S, é o mesmo som que conhecemos no português. E isso pode mudar completamente o significado da palavra. Como, por exemplo, POISON, VENENO, POISON, PEIXE, DESER, DESERTO, e DESER, SOBREMESA. O R entre vogais terá o som de dois R's, como no português. Então, temos POISON, POISON, PERA, MER, MER, PREFEITO, MARIE, MARIE, MARIE. A vogal E é uma vogal específica no francês porque, para começar, ela é a vogal a mais utilizada. Mas, ela tem a particularidade de que o seu som só vai existir se ela estiver acompanhada de uma consoante específica ou se ela for acentuada. Aqui, nós temos o caso com o acento agudo, que ela vai ter o som de E, como o E com acento circunflexo do português. Por exemplo, no português, dizemos CAFÉ. Em francês, dizemos CAFÉ. CAFÉ. Em seguida, temos ETUDION, ESTUDANTE. GÉON, GÉON, GIGANTE. FATIGUE, FATIGUE, CANSADO. E ELEGANT, ELEGANTE. Não se assuste de ver, às vezes, uma palavra com quatro E's e todos os quatro acentuados. Isso é justo para mostrar que essa letra vai ser pronunciada. De mesma maneira, temos o E com o acento grave, que seria a nossa crase do português. Em francês, dizemos acento grave. Então, esse acento grave, ele tem a funcionalidade diferente, contrária ao acento agudo. Ele vai abrir a palavra. Então, nós temos CRÊN, CRÊN. É como se tivesse um E bem prolongado. E note que aqui nós temos o E fechado e o LÊ aberto. Então, ELEGANTE. MÊE. APRÉ. APRÉ. Depois. Temos ainda o E com o acento circunflexo. O acento circunflexo em francês tem uma função diferente, porque ele serve tanto para acentuar a vogal E, mas também com outras funções. Aqui, especificamente, ele vai ter um som aberto. Podemos também encontrá-lo com um som mais fechado. Aqui nós temos FETE. FETE. Significa festa. REZE. REZE. SON. TETE. TETE. CABEÇA. E PEJ. 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 Temos ainda o E com uma TREMA. Ou TREMA. Na verdade, a TREMA, ela quebra regras já pré-estabelecidas inicialmente. Por exemplo, M-A-I-S, que seria ME. Quando tem uma TREMA sobre o I, vira MAIS. E muda também o sentido da palavra. ME é o nosso MAS, MAIS é milho em francês. No caso especificamente da vogal E, significa que o E deve ser bem pronunciado. Então, aqui nós temos, por exemplo, NOEL. NOEL. NATAL. E como dito anteriormente, temos também o caso do E sem acento no meio ou no final das palavras, no qual ele é completamente mudo. Então, temos, por exemplo, VENIR. VIR. AMI. AMI. AMIGA. PROMENADE. PROMENADE. PASSEI. E PETIT. PETIT. PEQUEÑO. E aqui nós temos o caso do E plus R, o E plus Z, que é o som do E, como um E com acento circunflexo do português. Aqui eu coloquei exemplos muito similares, porque eu coloquei o verbo no infinitivo, que termina normalmente em ER, e o verbo conjugado em E, Z. Então, temos, PARLER. PARLER. FALAR. VOCÊS FALAM. MANGER. MANGER. COMER. VOCÊS COMEM. E VOYAGER. VIAJAR. No caso dos acentos sobre as vogais, o acento circunflexo, ele aparece sobre todas as vogais, exceto o Y. Então, ele tem duas funções. A primeira é mostrar palavras que se escrevem da mesma maneira, pronuncia-se da mesma forma, mas tem sentidos diferentes. Aqui eu coloquei alguns exemplos como SURE e SURE. Então, a escrita é praticamente idêntica, só muda o acento e a pronúncia é idêntica. Só que SURE, sem acento, é a preposição SOBRE e SURE, com acento, é o CERTO. De mesma maneira, temos o DU e DU. DE, sem acento, é a preposição DO, enquanto que DE, com acento, é o passado do verbo DEVER. Embaixo, eu coloquei outras palavras, aqui sobre cada vogal que é acentuada, mas tem duas funções também. Além de existir o acento, ele mesmo, ele pode representar um S que caiu de palavras latinas. Como assim? Para começar, nós temos GATÔ. GATÔ. BOU. TETER. TETER. Que é cabeça, mas que lembra muito. Testa. Então, se tivesse um S, seria mais próximo do português. Temos ABIMA. ABIMA. Se tivesse o S, ABISMO, que seria mais próximo também de ABISMO. OPITAL. OPITAL. Com o S, OSPITAL, que seria também próximo do português, hospital. E UTE. UTE. Que é o mês de AGUSTO. De mesma maneira, temos também o LECTION GRAVE, ou ACRASE, que serve para palavras que são idênticas, com a mesma pronúncia, mas com a diferença do acento, neste caso, sentidos diferentes. Ou então, como vimos no caso do U, que vai abrir a palavra, ou seja, deixar um som mais aberto. Então, temos aqui alguns exemplos com LA e LA. LA, com acento, significa aqui, e LA, sem acento, significa A. Temos também U e U. U, com acento, onde, U, sem acento, O. Temos também A, com acento, e A, sem acento. A, com acento, é a preposição, em, para, no, na, dentre outras, e A, sem acento, é o verbo AVOAR. No caso de abrir algumas palavras, como vimos, tem MÊ, PÊR, FRÈR, CRÈME, dentre outras. Temos ainda a LECTION AGU, ou o acento agudo, que em francês ocorre somente sobre a vogal E. E, como visto anteriormente, ela serve para fechar o som. Então, temos, por exemplo, MÉDIÇÃO, 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 MÚSÉ, MUSEU, JUSÉ, 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 FOGUETE, E VÉLO, VÉLO, BICICLETA. E, finalmente, temos a TREMA, ou TREMA, que serve justamente para ou quebrar regras antes pré-estabelecidas, ou, então, para marcar que a vogal que a recebe deve ser bem pronunciada. Aqui, nós temos alguns exemplos, como AMBIGUITÊ, AMBIGUITÊ, AMBIGUIDADE, NAÍF, NAÍF, INGÉNUO, LAÍC, LAÍC, LAICO, E NOEL, NOEL, NATAL. Finalmente, chegamos às palavras estrangeiras. A pergunta que eu recebo frequentemente é, devo pronunciar em inglês, em alemão, em espanhol? A resposta é, depende. Se você souber que o seu interlocutor fala essa língua estrangeira, então você pode pronunciar, por exemplo, se eu digo MARIA, a pessoa sabe que MARIA, em português, é MARIA. Mas, se você está falando com um interlocutor francês, você vai pronunciar A LA FRANCESA, ou seja, MARIA. Por quê? Porque é como ele vai entender o som. De mesma maneira, a gente tem as palavras que já fazem parte do vocabulário francês. Como, por exemplo, aqui eu coloquei CAMPIN, CAMPIN, STUP, STUP e GANG, GANG. Se fosse uma palavra, por exemplo, em alemão e você não fala alemão, não tem nenhum problema. Você vai ler com o que você entende do alfabeto francês, com as regras dos sons que vimos até então. Mas, se você falar alemão e o seu interlocutor também falar alemão, você pode falar essa palavra especificamente em alemão e depois continuar a sua conversa em francês. Não tem nenhum problema. O sempre vai depender do seu interlocutor. No caso de dúvidas, pronuncie sempre A LA FRANCESA, ou seja, PIZZA, PIZZA, RODRIGO, RODRIGO, dentre outros. Ou seja, você vai sempre pronunciar como um francês pronunciaria. Em caso de dúvidas, por favor, deixe as suas questões embaixo nos comentários e eu terei o maior prazer em te responder. Obrigada por assistir até aqui e eu te convido agora a assistir a versão somente em francês. Assim você vai melhorar a sua compreensão e vai revisar um pouco mais os sons que vimos até então. Se você ficar com muitas dúvidas, te aconselho a rever todos esses sons ao longo do vídeo e pausando aos poucos, repetindo em voz alta. E, em caso de dúvidas, não existe em deixar um comentário. Obrigada e até a próxima!